O Vale Sorte já realizou muitos sonhos, agora nós vamos realizar o nosso. Sabe qual é? A sua casa própria. Com apenas 10 reais você concorre a sua casa própria. E não para por aí. E mais 3 prêmios de 5 mil. 10 motos no giro da sorte. E uma casa no quarto prêmio principal. Imagine os seus 10 reais virar a sua casa e você nunca mais se preocupar com o aluguel. Compre já o seu no site aplicativo ou ponto de venda mais próximo. Vale Sorte Especial Casa Própria. Nosso sonho é realizar o seu.